Salve, galera! Aqui é Rafael Dantas, da Futebol Design, e hoje foi dia de São Paulo e Cuiabá, no Morumbi. Olha a torcida gritando com o nome do Calegra. Olha a torcida agitada. Aí os times entraram em campo. Olha como eu tava pertinho dos jogadores. Teve o hino nacional brasileiro. Eles bora pro jogo, que é o que interessa, não é mesmo? Eu vi o Patrick revoltado, que o juizão não deu escanteio, deu tiro de meta. Olha a revolta do Patrick. Eu vi quase o Caleri fazer um gol. Tocaram nele, ele chutou de letra, mas o Walter pegou. E quase que eu vi um gol do Arvoleira, defesaça do Walter. Mas quem abriu o placar mesmo foi o Cuiabá, aos 33 minutos de jogo. É, eu também ouviu o massagista revolta, o massagista reclamando aqui, ó. Eu vi os jogadores do Cuiabá indo aquecer frente ao jogo, ó o Rodriguinho aí. Eu vi quase um golaço de bicicleta do Luciano. Olha esse jogador do Patrick, venho pra dentro, foi cruzar, o Luciano virou a bike. Aí eu vi o Caleri conversando com o Walter, tentando convencer ele a deixar um gol sair. E o Rogério Senna falando com o André Anderson, será que ele pediu pro André cavar um pênalti? Fica no ar. Sorte que bandeirão bonito da torcida independente do São Paulo. Aí o São Paulo tocou no Caleri e o Caleri tocou em mim, mas eu não consegui pegar a bola, foi mal, Caleri. Aí o São Paulo foi aquecer e se liga nesse salve que a gente recebeu do Miranda. Salve, Miranda! Ainda assistiu o jogo do meu lado, Miranda. Aí teve um pênalti polêmico pro São Paulo. Aqui você vê por outro ângulo, hein? O que você acha? Foi pênalti ou não? O Edder já pegou a bola. Pênalti assinalado pro São Paulo. É pênalti, é pênalti. O Edder tocou a bola com a mão pro Caleri bater. Olha o André aí no chão. E olha como eu tava pertinho do gol. O Caleri na bola e... Racha. Ele, porque ele bateu o pênalti. Mais uma no São Paulo. É, no Caleri que é o gol, né? É, só passou perto do Arboleda, hein? Quase vira o jogo. Muito perto, muito perto, muito perto. Aqui o Alisson saindo, dando soco na cabeça. Mas olha a minha previsão, hein? Entrou o Rigoni em lugar de Alisson agora e o São Paulo busca da virada. E não é que o Rigoni entrou e foi buscar a virada mesmo? Que belíssima jogada, jogou pro meio. A bola sobrou no Nicão, que toma. Essa batida seca no fundo da rede, sem chance pro Walter. Virada do São Paulo, gol do Camisa Deves. Olha a torcida do São Paulo feliz, todo mundo ligando a lanterna, começava a escurecer. E a gente ainda ganhou um salve do Santo Paulo. Olha aí. Siga no resumo do jogo. Foi sofrido, mas deu certo, valeu. Hoje o São Paulo sai com os três pontos aqui. Vitória de virada, com gol de pênalti de Jonathan Caleri. E também um gol de Nicão. 2x1, pra cima do Cuiabá. Brigadão Guaia ou Brigadão NWB. Bora pra próxima.